Começando mais um Donos da Bola, eu é o Lucas BZK com o Bernardo, a dupla mais entrosada do Brasil. Boa Bernardo, entrosamento zero no programa. Ó, agradecer meu amigo Gabrielzão, mandou pra gente aqui a camisa do Voltaço, que volta redonda. Rivaldo Rezende, pô. Rivaldo Rezende, tô contra você. Tudo bem? Olha, o programa a gente tá em alto astral, porque é sobre esporte e tal, mas a gente sabe que a Band tá fazendo uma baita cobertura aí sobre tudo que tá acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E o Bernardo tem um comunicado aí pra fazer. É, e o grupo Bandeirantes, né, de comunicação e a central única das, vou falar aqui na 1 direto, a única das favelas, a Cufa, estão na campanha Band Abraça o Rio Grande do Sul. O estado do sul está passando por uma tragédia causada pelas enchentes. Para ajudar as vítimas afetadas, você pode enviar sua doação via Pix direto para a conta da Cufa, apontando a sua câmera pro QR Code, que vai estar aqui, aqui na sua tela. Ou você pode enviar um e-mail pra esse que tá aparecendo aqui no GC, que é, sobe um pouquinho só pra eu ler o e-mail. Doacoins, não é cedilha e nem acento, doacoins, é, escufa rs, arroba gmail, ponto com, você pode fazer sua doação, você pode mandar qualquer valor simbólico pra ajudar o povo do Rio Grande do Sul. E, Benzeca, não sei se você conhece um pouco mais da minha história, eu morei em Bagé, no Rio Grande do Sul. Meu pai morou em General Câmara, Jaguarão, toda a região, ali pertinho do Uruguai. E aí, não foi afetada, Bagé não foi tão afetada assim, mas sinto também um pedacinho. É, claro, eu tenho muitos amigos do Rio Grande do Sul, aliás, um grande abraço pra todo mundo que tá aí. Força nessa hora e quem puder, doi, né? Quem puder, faça parte, eu também já fiz a minha. Vamos ajudar a galera aí. Olha, agora vamos falar de futebol, futebol brasileiro, olha, eu tô combinando com o cenário agora, toda amarelinha. É bonita essa camisa do Voltaço, né? Vamos falar dos resultados da quinta rodada do Brasileirão. Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Atlético Mineiro empataram no Kleber de Andrade. O Fusão fez 2x0, mas Vargas entrou e empatou pro Galo. Red Bull Bragantino e Flamengo também igualaram no marcador. Pedro Henrique fez para o Massa Bruta, enquanto Bruno Henrique fez para o Mengão. Corinthians e Fortaleza não saíram do 0x0 na Neo Química Arena. São Paulo conquistou os três pontos diante do Vitória no Barradão. Destaque para Luciano e Ferraresi. O zagueiro foi o primeiro venezuelano a marcar com a camisa tricolor. O Bahia venceu o Botafogo por 2x1 no Newton Santos. O Palmeiras derrotou o Lanterna Cuiabá por 2x0. E a quinta rodada chegou ao fim com um novo líder. O Atlético Paranaense derrotou o Vasco por 1x0. Eric marcou para o Furacão, gol que levou o time de Cuca à liderança do campeonato. É isso, vários jogos aí. O que foi, velho? Mais uma derrota, né, pro gigante. Quarta seguida, né, empatou 0x0. Pensa o lado bom, vocês estão na primeira divisão. É verdade. Torcedor do Santos, amanhã tem jogo do Santos. Hoje tem jogo do Santos. Na segunda-feira, aí os jogos da segunda divisão. Eu me torço para o Santos. Eu sou minha família de Santos. Eu estou um pouco triste, mas tem que rir. Está desgraça. Mas o Santos também não perdeu. Está ganhando todas, né? Leônio, nosso câmera santista aqui que não deixa mentir. Indicto na Série A desse ano. Será que vence hoje também? Não sei. Hoje tem jogo do Santos aí. Oito horas da noite? Quero dizer oito horas da noite, né? É, e o São Paulo bem. E o São Paulo bem também, né? Vamos mudar de assunto um pouquinho? Tirar o futebol de lado? Fala um pouco mais. Larissa, você não quer falar de São Paulo, né? Não, chega de São Paulo. Fórmula 1, teve GP de Miami. Teve GP de Miami. E o Lando Norris venceu pela primeira vez na carreira a vitória do piloto Lando Norris pela McLaren. Aí, ó, o Ayrton Senna, né? A gente acabou de fazer um especial ao Ayrton Senna, que foi, marcou a história pela McLaren. E o Lando Norris aí, ganhando a sua primeira corrida na história dele aí, pela McLaren. Ficou em primeiro. Teve uma prova complicada, assim. Ele teve um pouco de sorte por causa do safety car que ajudou. E também o Vestapes teve problemas ali no acerto do carro. O pneu tava, a borracha do pneu tava desgastando muito rápido. Então ele teve que reduzir um pouco a velocidade, não conseguiu abrir distância. E aí o Lando Norris aproveitou e foi lá e, tum, fez a primeira vitória dele. Com problemas no carro, enfim, o Mato Verstappen ficou sete segundos um pouquinho só atrás. Então, você vê também a qualidade do piloto, mas... É, e o carro é muito forte. O carro da Red Bull é muito bom, assim. Mas, realmente, o acerto pra essa corrida não foi tão bom. O Leclerc ficou em terceiro na corrida. E a Ferrarizinha beliscando o terceiro lugar. Mas o Verstappen ainda continua muito líder com 136 pontos. Tá sobrando. O Pérez com 103, o Leclerc com 98 e o Norris agora aparece em quarto colocado com 83 pontos. E esse chegou, hein? Junto com o SENS, que também é da Ferrari. Então deu uma emboladinha ali nas cinco primeiras. No top 5, né? É, no top 5. Eu me imagino um piloto de Fórmula 1 quando a gente foi lá e fez o kart, né? Vamos gravar outra. Vamos gravar outra. Programado. Nós não vamos nessa. Com kart de velocidade de corrida de verdade. Pelo amor de Deus. Eu já fiquei com medo naquele, imagino, num de verdade, assim, né? Com velocidade. Olha, vamos ver, será, né? Que vai ter uma emoção a mais aí na Fórmula 1 nesse ano? Ah, precisa um pouquinho, né? É bom variar um pouco, né? Só ver se tá ligado. Soltado no da Holanda, mas tá cansativo. Ó, e como eu gostei muito da minha camisa aqui do Voltaço, a Band também transmite carioca. Então ano que vem tem carioca 1 na Band. Fórmula 1 é aqui. Vamos pro primeiro intervalo. Vamos nessa. Daqui a pouco a gente volta. Domina uma agora, vai. Trosamento, trosamento, trosamento. Isso a Band mostra na melhor Band de todos os tempos. Grupo Band Vale. O maior grupo de comunicação da região. Com cobertura no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte de São Paulo, Sul de Minas e Sul Fluminense. Somos formados por três rádios. A TV e um portal de notícias. Com compromisso de informar, divertir e fazer parte do seu dia a dia. TV Band Vale. Uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do país. Está presente em nossa região. Credibilidade. Jornalismo. Prestação de serviços. Imparcialidade. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Zeca Camargo, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1. E nas principais categorias do automobilismo. Glenda Koslovski e Elia Júnior no esporte. O ideal de clubes que alcançou o recorde de audiência. 2023 tem também o Campeonato Carioca de Futebol. UF. De volta com os donos da bola, falando de futsal. O São José venceu o Santo André na Liga Nacional. Duelo de Santos na Liga Nacional de Futsal. São José e Santo André se enfrentaram no Tênis Clube. E peraí, Bob? Alguém lembra desse rostinho? Deixou saudade, torcedor? Com a bola rolando, o time da casa começou com tudo. Roney queria o gol logo cedo e quase abriu o placar. Lucas experimentava de longe e carimbava o goleiro Caio. No contra-ataque, Gabriel Soares recebeu de índio, mas na hora do chute foi travado por Bob. E adivinha quem abriu o placar? Tinha alguma dúvida? Bob bateu forte e fez o primeiro da partida. 1 a 0 Santo André. Os visitantes quase ampliaram com Israel. O camisa 38 saiu na frente de Lucas, que fechou bem e fez a defesa. O São José tentava, mas a pontaria de Guilherme Santos ainda não estava afiada. Mas deixa pro pivô que ele resolve. Gustago aproveitou a sobra e empatou. 1 a 1. E virou com ele. Eu falei, né? Guilherme Santos aparecendo sozinho na área para marcar. Final do primeiro tempo, 2 a 1 para os donos da casa. Na volta do intervalo, muitos gols. O Santo André achou um gol de bola parada. Charopinho bateu e fez. 2 a 2. Mas o São José abriu a porteira. Gabriel Soares foi esperto e roubou no campo de ataque. E aí Gomes só teve o trabalho de empurrar para as redes. 3 a 2. Tentando igualar novamente o marcador, o Santo André veio com goleiro linha para o jogo. Mas a estratégia não foi muito bem usada. Na troca de passes, Lucas fez a defesa. E a bola sobrou para Gomes, que rebateu na zaga e Roney fez o quarto gol josense. Para fechar o caixão, parecia até replay. Troca de passes até o São José roubar a posse. A bola caiu no capitão e dessa vez, sem goleiro, fez o quinto gol. Final de jogo, São José 5, Santo André 2. Com resultado positivo, São José mantém a invencibilidade atuando no Tênis Clube. Ao todo, são 3 jogos e 3 vitórias. E Gabriel Pichu destaca esse bom momento. A gente sabia da dificuldade que ia ser, mas a gente sabia da nossa força em casa. Então, a palavra da semana foi confiança, confiar no trabalho. E a gente se impor em casa e a gente conseguiu. Foi um jogo difícil, um adversário extremamente qualificado. Com muitos bons jogadores lá do outro lado. E graças a Deus a gente conseguiu sair com a vitória. Com esses 3 pontos, fui feliz no lance de roubado de bola do Paraíba. Ele me serviu, depois tenho que fazer um pix para ele. Que ele me deixou na boa para poder marcar e ajudar nessa vitória. Parabéns pela vitória em São José contra o Santo André. Bezeca, quando você recebe um gol, que ele faz, me abraça. Você tem que dar o... Tem que dar o bicho, tem que dar o bicho para o parceiro. O Gomes tem que mandar o... O Gabriel Soares tem que mandar o pix. Que jogadaça, deixou na cara do gol. Gol vazio, só empurrar para o fundo da rede. 5x2, uma bela vitória do São José, né? Você que estava lá, sentiu o clima aí, como que está lá? Não, o time está bem treinado. Fora de casa, o resultado ainda não está vindo. Mas um empatezinho ali ainda dá para buscar. Mas em casa o São José é soberano. Não tem essa. São José teve um pequeno trabalho ali contra o Santo André. Saiu atrás, teve uma igualdade no marcador. Mas aí, 5x2, goleiro linha e foi tudo certo. A gente estava até falando do Gustagol, né? Quando a gente começou aí a temporada nova dos donos da bola, ele já estava no time. Era um menino, agora já está esperido, barbudo, né? Você fala, pô, o Gustagol está ficando experiente ali no time. E aliás, ele é um dos experientes do time, né? Porque entrou a molecada nova. E nesse jogo, falando um pouquinho mais do Gustagol, o Bob ficou marcando, né? Obviamente, como o Bob é fixo. Ele marcou os pivôs. E era toda hora um aqui no ouvido do Gustagol. E ele saiu da marcação e não conseguiu fazer o gol. Parabéns, Gustavo. Parabéns, parabéns time do Pichu aí. Vai subir muito ainda na Liga Nacional. Ó, vamos mudar um pouquinho agora de futebol masculino para o feminino. O São José e o Taubaté, eles empataram pelo Brasileirão Feminino da A2. Um domingo de muito sol para o clássico entre São José e a de Taubaté pelo Brasileirão A2. E o clima quente não era somente nos termômetros. Dentro das quatro linhas, um jogo muito pegado. Típico de clássico regional. O São José assustou pela primeira vez com Lora Capanema. A volante bateu de fora da área, mas a bola foi pra fora. Tatá, querendo fazer a lei do ex, cobrou essa falta no veneno. Mas Yolanda fez a defesa. As Taubatianas responderam com muito perigo. A goleira Stephanie se atrapalhou na saída de bola. E Isabela, sozinha, pegou muito embaixo. E desperdiçou uma chance clara. E no último lance do primeiro tempo, Suyane cobrou escanteio na cabeça de Julia Becker, mas mandou pra fora. Final da primeira etapa, 0x0. Logo no início da etapa complementar, Edilene cometeu falta que resultou no segundo cartão amarelo para a camisa 10. Vermelho pra ela e São José com a vantagem numérica na partida. As meninas da águia foram pra cima tentando o gol. Bianquinha bateu firme, mas sem direção. A mesma coisa com Lora. A camisa 5 mais uma vez testando a goleira Yolanda. Melhor para a camisa 1 taubatiana. Era tudo ou nada pro São José. Tabata recebeu no bico da área, cortou para o centro e Yolanda mais uma vez fez a defesa. Arqueira do AD Taubaté salvando as visitantes. Os minutos finais foram de pressão do São José. Bianquinha cruzou e Érica, de cabeça, jogou para fora. E por fim, Tabata tentou o arremate final, mas sem êxito. Final de partida, São José 0, AD Taubaté também 0. Esse é o terceiro empate consecutivo entre São José e Taubaté pelo futebol feminino. E no jogo de hoje, a igualdade ficou com gostinho de derrota para o São José. Mas com gostinho de vitória para as taubatianas. Esse empate pra nós. Primeiro que a gente veio pro jogo totalmente com a ideia da vitória, né? Convictos da vitória. Trabalhamos pra isso durante a semana e sabíamos que era capaz. E com jogador a menos, com certeza, você fica ali no 0x0. Pra nós não foi de forma positiva, né? Estamos aqui com um gosto de satisfação. Ainda mais porque nós jogamos praticamente o segundo tempo todo com uma jogadora a menos. Isso faz uma grande diferença jogando no campo pequeno. Mas feliz, feliz com esse um ponto. Que pra nós, como você disse, na tabela soma bastante. Eu acredito que lá na frente isso vai fazer diferença positivamente. É, o São José, realmente, uma jogadora do Taubaté expulsa aos 5 minutos do segundo tempo. Foi. Teve praticamente um tempo inteiro, pressionou mais, teve mais chances. Essa última cabeçada ali, perdeu um gol que não pode perder se o time quiser galgar novos aí, patamares dentro do campeonato. O Taubaté já tá mais tranquilo porque teve vitórias, veio do empate fora de casa. O gramado, realmente, do João do Pulo é um pouco mais regular. Dá pra ver que a bola desvia bastante. Mas então pro Taubaté ficou bacana, pro São José continua ruim a fase lá na 2, né? Uma vitória, uma vitória apenas pro São José. O Taubaté já tá um pouquinho num patamar acima, duas vitórias, então já tá respirando melhor. E o Arismar foi muito bem na leitura de jogo. Só comentando um pouquinho lá do Taubaté, ele colocou, ele tirou uma atacante mais forte fisicamente e botou uma mais veloz. Então ela, nossa, ela tava dando um sufoco. Uma correria ali. E aí, sim, o São José atacando. Era o Serafim. Quase isso. O São José atacando, mas num chutão, a garota ia lá, dava uma canseira na zagueira, então não podia deixar barato, sabe, Ezeka? Entendi. Mudando um pouquinho agora pros lados do Pinda. As meninas do Pinda perderam para o Vasco da Gama, o Brasileirão, o A3. Jogo grande para o Pinda era a primeira partida das oitavas de final do Brasileiro Feminino, o A3. O adversário, o poderoso Vasco da Gama. E logo no início, aos 6 minutos, Loane fez falta dentro da área e ali é pênalti. Na cobrança, Lindiane só deslocou Sandy e fez 1x0 para o Gigante da Colina. O gol animou as cariocas que comandavam a partida. Eram muitas chances criadas e a goleira Sandy defendendo o que podia. Quando não atacava pelo chão, a estratégia do Vasco era usar a cabeça e apostar nas bolas aéreas, mas faltava direção para as finalizações. Já para o Pinda, é, a situação estava difícil, o time não conseguia jogar. E foi questão de tempo para o segundo gol do Vasco sair com grace, fazendo 2x0 aos 18 minutos. A primeira chance do Pinda foi só aos 22 minutos nessa cabeçada de Lidiane. E quem dava trabalho para a defesa do Pinda era a atacante Maria. O Pinda passou a criar mais no fim da primeira etapa, arriscando alguns chutes, mas nada suficiente para o gol sair. E final de primeiro tempo, Vasco 2, Pinda 0. Na segunda etapa, o Pinda arriscou nessa falta com Fran Baldez. Só que continuava faltando qualidade no passe para as mandantes. Na confusão dentro da área, o Pinda quase fez o primeiro, mas a bola teimou em não entrar. E a Limbatista só não marcou porque a defesa vascaína salvou em cima da linha e evitou o gol. E do outro lado, o mesmo cenário. O terceiro gol do Vasco por duas vezes não saiu, porque o Pinda também salvou em cima da linha. E quando parecia que o jogo iria terminar ali, naquele 2x0 e sem muitas chances para os dois lados, o Vasco acelerou no final e após a jogada bem trabalhada, a bola foi cruzada para Maria, só completar e fechar a conta aos 51 minutos do segundo tempo. Final do primeiro jogo das oitavas, Pinda 0, Vasco da Gama 3. O Pinda pagou caro pelo começo desligado de partida. Agora a missão fica muito difícil e o time terá de buscar a classificação lá no Rio de Janeiro. Não entramos, não chegamos. Até os 30, você falou 20, eu acho que até 30. Até os 30 do primeiro ali, a gente não conseguiu entrar, não conseguiu jogar. Não fez o que a gente está propondo o jogo, de colocar no chão. No segundo tempo melhorou, conseguimos colocar, mas aí faltou a verticalização, buscar um pouquinho mais o gol. Mas eu acho que o que dá para tirar de bom é que a gente conseguiu voltar para o jogo. A gente não ficou fora o tempo todo. Elas tiveram chances, nós tivemos chances também. Então se tivesse convertido, acho que chegou lá para fazer. Tinha saído daqui com o 2x2. Agora, eu já falei ali no campo, agora é hora de fechar o grupo, de colocar a cabeça no lugar. De focar no objetivo e que se elas conseguiram fazer 3, nós temos total as condições de chegar lá e fazer. Porém, o grupo precisa vir. Não é hora de cobrança exagerada, porque senão a gente vai perder todo mundo mesmo. É isso, uma derrota faz parte. O Pinda é um time novo, relativamente novo, aí no mundo do futebol feminino. O Vasco já é antigo. O Vasco na 3, Bernardo. Você também com seu Vasco, viu? A gente está se reerguendo, como a Fênix. Daqui a pouco está na 2x jogando contra o São José. Não, mas é importante, não, estou tirando brincadeira agora. O importante realmente é o incentivo dos times grandes ao futebol feminino. Todo clube grande tem que ter. Tem que começar na 3x, depois vai para a 2x, depois chega na principal. Não tenho dúvida que o Vasco vai chegar também na principal ali para jogar contra o Flamengo, Santos, Palmeiras, Corinthians, que já tem elencos bem consagrados no futebol feminino. Mas agora o trabalho do Pinda é reverter esse placar. Exatamente. Como a Amy de Salles falou, é um trabalho duro, 3x0 com qualquer outro time. Mas dá para fazer, dá para fazer. Ó, vamos falar um pouquinho agora. Na verdade, antes, eu vou pedir em cima da cabeça do Bernardo aí, ó. Aqui, ó. 997-16-80-14. Manda mensagem para a gente que tem novidades do São José, que acabou de acontecer. Aí você já deve estar imaginando que é, mas a gente já vai falar. Antes, o Carmo vai falar um pouquinho mais do jogo de São José lá contra o Pouso Alegre. Alô, meus amigos dos Donos da Bola. Muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Segunda-feira chegou o Carmopédia no ar aqui nos Donos da Bola. Com toda a nossa grande equipe. Estamos acompanhando aí com grande cobertura da nossa rede Bandeirantes Televisão. Toda a tragédia do Rio Grande do Sul. Desejamos aos nossos irmãos gaúchos pronta a recuperação. Tudo de bom, pessoal. E vamos ajudar, hein, quem puder. E vamos ajudar o São José Esporte Clube também. Vamos falar do terreno doméstico aqui. Mas que fase do São José. Já não é uma fase. Dez jogos sem vitórias. É uma temporada, né? O ano passado, o Ricardo Costa chegou. O time ficou oito jogos só ganhando. Resultados ótimos. Subiu na três. Foi vice-campeão da Copa Paulista. Arrumou vaga para o brasileiro da Série D. Ricardo Costa tem uma história belíssima no São José. Foi campeão da BZ em 2020. Mas não dá mais, né, gente? Eu não sei o que está esperando a Sato. Os homens que mandam. Oscar Constantino, Bruno Casarini. Para fazer uma mudança. Nada contra o Ricardo Costa. Já falamos aqui. Ótima pessoa. Já esteve aqui conosco nos Donos da Bola várias vezes. Excelente treinador. Mas não está rendendo. Eu não consigo entender. Dez jogos sem ganhar. E não se manifesta a diretoria do São José para fazer uma mudança na comissão técnica. A torcida está empolvorosa. Todas as pesquisas que são feitas aí em redes sociais apontam que a torcida quer a saída do Ricardo Costa. A principal organizada, a Mancha Azul, no último sábado, já divulgou uma nota. Fora Ricardo, fora Edmar e sábado vai ter cobrança no Martins Pereira. Caso não haja a mudança. E outra coisa, o público sábado no Martins Pereira, se não houver mudança, vai ser diminuto. E já temos só em ritmo de cobrança. Se faz uma mudança, coisa normal no futebol. Traz um novo técnico, mais conhecido do público. Um cara já mais gabaritado aí, conhecedor de brasileiro e tudo mais. Vai uma mudança, muda o astróleo. É coisa comum do futebol, básico do futebol. Sábado, o São José tomou de 3 a 0 do Poço Alegre. O próprio Ricardo Costa, em entrevista coletiva, reconheceu. O time foi engolido. Primeiro tempo até que houve um equilíbrio. Mas no segundo tempo, o jogo estava horroroso. Poço Alegre fez 2 a 0. E aí, meu amigo, fez 3. Fez no finalzinho, né? Deve ter feito antes o terceiro, o quarto, o quinto. Uma goleada que seria histórica, né? Jogou mal o São José. O time não joga pelo técnico. Só está na cara. O time não quer mais saber do técnico. Não se tem mais o vestiário junto ali. Isso, quem acompanha o futebol, vê mesmo à distância. Não dá mais. A era Ricardo Costa passou no São José. Só a diretoria que não está vendo isso. Mudança tem que acontecer imediatamente. Sábado tem jogo contra o Santo. O André, a gente fala mais aqui ao longo da semana, tá bom? Amanhã eu volto. Um abraço, gente. Boa semana. Valeu, meu querido Carmo. Tamo junto. Olha, ele falou do São José, mas quando o Carmo gravou, que foi agora cedinho, foi um pouquinho antes, o Ricardo Costa foi... pode pôr a postagem aqui na tela aqui, a nota oficial do São José. O São José deu a nota oficial que o Ricardo Costa não é mais o treinador do São José. Após sucessivos jogos sem vitórias, teve empates também, mas sem vitórias, o time realmente ficou insustentável ali, segurar ele no elenco. Pelo que o Carmo falou aí, parece que o vestiário também já não estava mais nessas coisas. Parece que algumas mudanças aí, não tinha muita conversa, muito aquele paizão que a gente sempre tem, né, com o Felipão, família escolar e com o Tite, não tinha muito disso, então parece que os jogadores também já estavam meio brigados com o treinador, tudo de bastidores, né? Mas a diretoria resolveu mudar aí e agora anunciou essa manhã, agora pouquinho, a saída de Ricardo Costa do São José. Ó, manda mensagem pra gente, o que que você achou? Será que vai ser uma melhora pra Águia? O Ricardo Costa já tinha uma história no São José, manda aqui no nosso WhatsApp, depois do intervalo, a gente lê todas as mensagens. Exatamente, concorda ou não concorda? Manda aí no WhatsApp também. Isso a Band Mostra, na melhor Band de todos os tempos. Grupo Band Vale. O maior grupo de comunicação da região, com cobertura no Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte de São Paulo, Sul de Minas e Sul Fluminense. Somos formados por três rádios, a TV e um portal de notícias, com o compromisso de informar, divertir e fazer parte do seu dia a dia. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do país, está presente em nossa região. Credibilidade, jornalismo, prestação de serviços, imparcialidade. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Zeca Camargo, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo. Glenda Kozlovski e Elia Júnior no esporte. Um ideal de clubes que alcançou o recorde de audiência. De volta com os donos da bola, Larissa Mourad está de férias, mas antes ela teve que passar por uma prova BZK lá no São José Futsal Feminino. Lucas BZK, Bernardo Baitelli, nesse momento já estou de férias, mas o meu último ato nesses donos da bola foi fazer mais um treino tranquilo no São José Futsal, mostrar a preparação das meninas para mais um confronto, e assim, tranquilo, e em breve a gente vai conversar com o Caio, que foi até convocado para a seleção. Larissa, bora pro treino, tá com essa roupa porque é. Como assim? Vambora, vamos treinar, tá na hora do treino, vambora. Que treino, que treino, eu treinei roupa. Tá aqui ó, bora pro jogo. Marina, foi um hater. Aí eles vão decidir, né? O uniforme tá aí. Prazer. Larissa, atleta nova, tô chegando hoje e é isso. É peneira, na verdade, né? Se não passar, já fica por aqui mesmo. Já fica por aqui mesmo, tá certo. Me fala, o que dá pra preparar, assim, uma pessoa que tem duas pernas esquerdas, não sabe fazer nada com a perna, ombros duplamente operados, faz o quê? Então hoje, pensando nisso, eu preparei uma atividade lúdica ali, não vai precisar dos ombros, não vai precisar das duas pernas esquerdas, vai precisar só de cognitivo, pensamento rápido ali e competitividade com as atletas. Se eu chegar agora naquela rodinha, eu já vou ser um pouco humilhada, né? Já vai entrar no bobinho. Já vai ser a primeira, já vai entrar pra marcar ali já. Acho que seria bom, hein? Posso humilhar você ali? Eu acho que tenho. Posso? Pode. Desminável, desminável. Ó, uma contratação de São José aqui. Vai iniciar como? Chegou agora, vai iniciar o quê já? Vou iniciar. Bora, pode iniciar aí. Basicamente, vai tentar pegar a bola, isso aí, né? E ser humilhado, enquanto não consegue. Vai alguém ajudar ela, né? Alguém vai ajudar você. A Bimel, a Bimel vai te ajudar. Queria dizer que Bimel já mora no coração, porque já me salvou da primeira. Esse bobinho aqui é só pra aquecer, né? Isso aqui é só pra... Dá uma aquecidinha. Sangue de Jesus, se chegasse até o final eu já não ando mais. Mas não acabou ainda não, Larissa. Não acabou ainda não, né? Vai lá, Larissa, não acabou não. Tá no bobo ainda. É, Larissa? Olimpíada de jogo da velha aí hoje, beleza? Um time contra o outro, beleza? Depois do outro time contra o outro time. Vai pra final, os dois vencedores, os dois perdedores escutam o terceiro e quarto aí. Certo? Deu pra entender? Deu pra entender? Olha o time. A cara do time foi boa. Isso aqui faz o que? Alguém me ensina? É jogo da velha, é normal. Bota o coletinho lá e a pessoa que fechar uns três ladinhas assim e ganha. Nunca jogou? Vai passando pra final. E quem perde, acontece o que? Nada? A gente paga. Em nome de Jesus, vamos ganhar isso aqui, que agora já me deu uma preocupação extra. Bate na mão, bate na mão, vai aí. Rosa, eu venho em casa, Rosa ganhou. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Bate na mão, bora, 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 bora. Volta! Volta! Depois do bobinho, saiu e mexeu com ela Sai duas vezes ela pensando Pô, nunca treinou Não sabe o que é futsal Vem aqui na minha casa Pega duas bolas no bobinho Ela tá com um pouco de ódio Caio, pelo amor de Deus E foi no mesmo time que o dela Senão a Canela, ó Primeiro encontrão já agia Mas tá tudo bem, viu? Vai ser divertido, hein? Eu ouço Ó, Larissa Murad É, Larissa Murad foi na linha Mas ela devia ser goleira com o tamanho que ela tem Vamos ler a mensagem Vai pedir que o nosso tempo já tá estourando, ó Fala! O Osvaldo Soares ali, ó Boa tarde, BZK Bernardo O técnico Ricardo Costa é bom Sim O time da Águia que é fraco Pô, daí eu discordo O time também jogou bem o semestre Tá numa má fase Ô Antônio, boa tarde Demorou, mas acabou a era Ricardo Costa Aleluia! Esse é o sentimento da maioria dos torcedores Que achou que já não tava mais dando liga ali no elenco Com o treinador Vamos ver o treinador novo que vem aí É bom trazer um cara experiente Eu acho que... Valeu demais Começou Tchau